Pessoal, vamos falar então dos cremes que o assunto aqui é longo. Nós vamos fazer hoje ainda o Zabayone, o Sabayon, o Zabaglione, como se fala. Como preferir. É, como preferir, tá? Então assim, ó, sobre os cremes, a confeitaria francesa... Deixa eu tomar uma água primeiro, porque eu falo bastante aí com essa secada. A confeitaria francesa, ela é muito... Ela usa muito os cremes, né? Ela é bem conhecida, né? Por ter vários tipos de mousse, várias preparações a partir de um creme de confeiteiro, creme em inglês, diversas outras preparações, né? E ganaches, e assim, a infinidade que eu já vi de cremes é enorme. Cada vez tem um ingrediente diferente, né? Que adiciona uma característica ou outra. Então assim, é muito grande a quantidade de cremes. Eu vou falar aqui dos principais, tá? Mas existe muito, muito creme. É... A confeitaria francesa, como vocês talvez já saibam, muito dela veio da confeitaria italiana, tá? É... Trazida pela Catarina de Médicis. Catarina de Médicis, quando ela casou com o rei Luiz XV, 14 é o 15, mas acho que foi o Luiz XV. 15 é o filho, 14 é o pai e 15 é o filho, né? Se é o... Por número, será que é assim? Não, acho que o 14 é o primeiro e depois de 15 é o filho. É, foi com o Luiz XIV que ela casou. E aí ela veio da Itália e ela trouxe, né? Muita coisa da confeitaria italiana pra corte francesa. E aí, é... Os franceses, né? Pegaram, fizeram as suas modificações, né? E daí se transformou na confeitaria que a gente conhece até hoje, né? Clássica com os cremes, bases e tudo mais. Mas muita coisa veio da confeitaria italiana. Tá? E os cremes, é... Eles são a característica mais forte da confeitaria francesa, como eu falei pra vocês. Porque a confeitaria italiana, por causa das épocas de guerra e tudo mais, eles tentavam fazer coisinhas mais secas. Por isso que a Itália tem muito as bolachinhas, né? Briscote, canola, coisinhas mais sequinhas. Mas que não vão tanto creme, não são tão perecíveis. E a confeitaria francesa veio, pegou isso tudo e transformou, né? Alguns cremes, mousses, aquela coisa toda que a gente... Merengues, aquela coisa toda que a gente conhece, né? Então, por isso dos cremes serem tão fortes na confeitaria francesa e não na italiana, por exemplo. Hoje eles já usam, né? Muito de creme, mas é uma característica, né? Por causa da época da guerra, aconteceu isso. E aí a gente tem as características, né? Dos cremes, que são os cozidos e os frios. Nos cozidos, a gente tem o pai de todos, né? Que é o creme confeiteiro, o creme patissier, que a gente conhece. Que ele é feito, né? A base de ovos. Gema, no caso, né? Quando eu falo ovos, não é ovos inteiros. É gema, açúcar, leite e um amido. Normalmente amido de milho ou trigo, né? Pra engrossar. E aí, ele é da família, né? Dos cremes cozidos. E dele, surgiram diversos outros cremes. Que usam o creme confeiteiro como base, né? Por exemplo, o Diplomata, que usa o creme de confeiteiro, mais gelatina e mais o creme de leite fresco batido. Aí, com isso, a gente tem o creme Diplomata. O creme Mussolini, que é o creme confeiteiro, mais a manteiga, né? Batida, mistura os dois. A gente tem o Mussolini. O Shibushi, que é o creme confeiteiro, mais gelatina, mais o merengue italiano. O creme Legec, que é o creme confeiteiro, mais creme de leite fresco batido também. O creme de leite fresco batido sem, que tem açúcar e baunilha, por exemplo, é chamado creme fouetté. O creme chantilly é o creme de leite fresco batido com açúcar e baunilha ou saborizante, né? Quando é só o creme de leite fresco batido, que é o que é incorporado aqui, né, nesses cremes, é o creme fouetté, tá? E aí, hoje de tarde eu esqueci de escrever aqui também o outro creme cozido, que também serve de base para muitas outras preparações, que é o creme inglês. O creme inglês, ele surgiu na corte inglesa, né? Depois veio para a França e tal. Aí, aquela transformação toda, criaram outros cremes a partir dele. E os cremes são, no caso do francês, tá? Sempre existem variações no modo de preparo de vários cremes. Mas, normalmente, é dessa forma que eu estou falando aqui para vocês, né? Do creme inglês é feito o creme de manteiga francês, tá? Eles fazem o creme inglês, eles adicionam manteiga, algum saborizante, alguma coisa assim. E fazem o creme de manteiga deles, que normalmente é usado para recheio, tá? Eles também fazem a bavarroase, que é o creme inglês mais gelatina e mais creme de leite fresco batido. E eles também fazem uma das variações da mousse, né? O creme inglês pode servir de base para mousse. Para mousse, muitas coisas podem servir de base. Mas uma delas, por exemplo, é o creme inglês, que daí é o creme inglês mais creme de leite fresco batido, origina uma mousse, tá? E aí, a gente tem também o Sabaione, né? Sabaione. Ele é de origem italiano, tá? E veio junto com a Porte Italiana para a França. E lá ele é bem famoso, assim. É bem utilizado. Mas ele não serve como base para muita coisa. Porque ele é só gemas e açúcar, né? Batido com alguma bebida, que é o que a gente vai fazer depois. Então, ele fica muito levinho, assim. Então, ele serve mais como meio que uma calda, né? Para frutas, para bolo, para o que quiser, tá? Mas a gente também cozinha ele aqui, né? Eu vou mostrar para vocês. A gente vai pasteurizar tudo certinho. E aí, a gente entra nos cremes frios, né? A gente tem... Existem diversos, né? Eu vou mostrar alguns que são os principais. O creme de amêndoas, por exemplo, ele é uma mistura de partes iguais. Olha, eu falando receita para vocês, né? Agora, quem prestou atenção nisso, pegou. Mistura de partes iguais de manteiga, farinha de amêndoas, ovos e açúcar, tá? Esse aqui é o creme de amêndoas que vai na base de muitas tortas, né? A gente pode fazer uma massa de tortas, para sucrer, sabler, colocar ele na base e levar para assar. E ele tem uma segunda camada de sabor nessa torta. Ele dá uma estufadinha, ele fica cremoso. E ele também serve como base para o creme frangipane, né? O creme frangipane é a mistura do creme de amêndoas com o creme de confeiteiro, tá? E ele também, normalmente, é levado para ser assado dentro de alguma torta, né? Um dia eu vou fazer para vocês o nome dele é gâteau basque. Gâteau basque é uma massa de torta. Esse sim é uma torta, porque ele é fechado por cima. E ele tem de recheio um creme frangipane. E ele fica bem gostoso. Um dia eu vou fazer para vocês, tá? E aí a gente tem o chantilly, né? Chantilly que é o creme de leite fresco batido com açúcar e algum saborizante, baunilha normalmente, mas pode ser qualquer um. E o creme fouetté, que é só o creme de leite fresco batido. E aí a gente tem as ganaches, né? Que não pode nem ser considerado cozido e nem, teoricamente, um creme frio. Porque a gente ferve o creme de leite e coloca sobre o chocolate e tal. E eles têm muitas variações para ganache. Eles têm a ganache normal, tem a ganache monté, que é a ganache montada, né? Que a gente bate depois na batedeira. Eu ensinei para vocês na ganache monté ali, na Charlotte, quem viu a minissérie de Patisserie hoje de manhã. A Charlotte, né? A aula de quarta e de hoje. É a ganache monté. Pergunta. Mori, você dá tudo isso no seu curso? Com certeza! Como é que eu vou dar um curso de confeiteira francesa e não ensinar tudo isso? Muito mais aprofundado, né? Com certeza. Mas ali é mais... É o conteúdo bem mais rico. Eu me aprofundo, eu falo de cada um deles. Eu ensino cada um deles no detalhe, né? No vídeo, eu ensino onde usar eles. Então é muito... Eu ensino tudo isso no curso sim. Paty, você é a chefe que me faz sair da low carb sem peso à consciência. Vale a pena às vezes, né? Às vezes vale a pena. Sexta-feira vale. Ai, ai, ai. Então, é... Esse aqui é um resumo, né? De alguns cremes que a gente tem, que a gente usa na confeitaria francesa. Não quer dizer que estão todos de origem francesa, mas é muito utilizado, alguns são, né? O creme de confeiteiro é. Mas eles são muito utilizados, né? São amplamente utilizados na confeitaria francesa. Por isso que eles têm relevância pra gente aqui, né? E eles são o quê? Nada mais do quê? Misturas emulsionadas, né? Mesma coisa que a massa de bolo, que eu expliquei, né? Massa de bolo foi essa semana, né? Foi o quarto, foi a semana passada. Não lembro. São misturas emulsionadas, né? No caso aqui que a gente tem, a maioria deles leva leite, açúcar, gemas e amido, né? Então a gente precisa prestar muita atenção quando a gente faz principalmente os cremes cozidos, porque corre muito risco da gente talhar as gemas, né? Na nossa mistura, tá? Temperaturas muito elevadas acabam talhando sim a proteína das gemas. O que significa talhar? Significa que a proteína se firmou, cozinhou a uma certa temperatura que era alta, que ela cozinhou, que ela coagulou, né? Se firmou e ela se separou e acabou ali boiando em cima do líquido. Isso que é o que a gente chama talhar os ovos, tá? E aí, como eu falei, a gente tem que ter, né? Um cuidado principal com os ovos e o amido nessas misturas, né? Principalmente nesses cremes cozidos aqui que tem esses ingredientes ou uma receita que vai à gema, por exemplo, né? Porque tanto os ovos quanto o amido, eles são espessantes, né? Nessa mistura quer dizer o quê? Que eles engrossam, né? Deixam a mistura de líquida pra mais semilíquida, né? Mais firme. Mas, como eu falei, né? As gemas, elas coagulam a 68 graus. Só que elas coagulam a 68 graus sozinhas. Misturadas, por exemplo, aqui onde tem leite, né? Açúcar e tal, a proteína já é diluída, né? A proteína da gema. E ela consegue aguentar temperaturas mais altas. Por isso que a gente consegue ferver um creme de confeiteiro, por exemplo, tá? E os ovos também atuam como, as gemas, né? Como emulsificantes, né? A lecitina da gema, que é uma gordura, um lipídio, ela ajuda a emulsificar, a juntar a gordura, né? E a água dessa mistura pra que ela fique homogênea, tá? Perguntei lá. Queria fazer o creme que vai nos sonhos, aquele amarelinho. É o creme confeiteiro, provavelmente. Né? Normalmente o de sônica existe em vários, né? Normalmente o creme confeiteiro é de baunilha. Mas ele não fica tão amarelo assim. Depende da cor da tua gema. Às vezes esse muito amarelo tem que ver se não é o industrializado, tá? Ele fica assim amarelinho, claro. Mas normalmente é o creme confeiteiro. E o amido, que ele também espessa, né? Os cremes, ele gelatiniza depois que ele tá cozido. Então ele precisa... Eu sempre ensino nos meus cursos, né? Quando a gente tá fazendo creme confeiteiro, por exemplo, que vai amido ou algum outro creme que vai amido, e a gente tá misturando, eu falo que você precisa ficar mexendo esse creme em fogo baixo por um minuto depois que levantou a primeira bolha de fervura, tá? Isso é importante por quê? Pro amido gelatinizar corretamente. Ele vai absorver a água, ele vai inflar, vai gelatinizar a uma certa temperatura, que precisa ser alcançada com a fervura, né? Que eu falo pra vocês durante a... Ali, né? Que a gente tá mexendo com a fervura. Ele vai alcançar essa temperatura e vai gelatinizar, vai firmar, tá? Se, por acaso, eu não chegar nessa temperatura, né? Tirar um pouco antes, engrossou, já, já vou tirar. Corre o risco de... Dessa mistura desse creme virar água, porque o amido não gelatinizou, né, na temperatura que ele precisava. Então tem que levar em consideração isso também. O senhor comentou que fez ali o... Acho que o creme de confeiteiro, mas ficou um gosto de farinha, né? Ela acho. Então, dificilmente eu uso farinha de trigo, né, no meu creme confeiteiro. Eu já fiz... É... É... De creme... O creme confeiteiro com farinha, com farinha e amido, e só com amido. Eu sempre gosto mais do resultado do amido de milho. Quando eu falo amido, é amido de milho, porque o trigo também é um amido. Amido de milho, pra mim, sempre dá um resultado melhor, não deixa esse gosto. E a farinha, pra mim, deixava uma textura muito... É um aspecto meio estranho no creme, assim, sabe? A textura meio irregular, eu não gostei. Então eu sempre uso amido no creme de confeiteiro. Podia repetir sobre o creme inglês e suas variações? O creme inglês, ele tem, ó, creme de manteiga, você consegue fazer com ele, que é o creme inglês mais a manteiga. Você consegue... Normalmente eles usam pra recheio, tá? Dificilmente eles usam isso pra cobrir o bolo. A bava roase, que é... A bava roase tem uma textura meio que de um mousse, assim, tá? Que é o creme inglês mais gelatina e mais creme de leite fresco batido. E uma outra variação que pode ser usada é a própria mousse, né? Que é o creme inglês mais o creme de leite fresco batido. Tem outras receitas que pedem o creme inglês mais o creme de leite fresco, mais merengue italiano. Então, existem muitas variações pra mousse, tá? Mas as outras que eu falei, normalmente, esses são os ingredientes utilizados. Beleza? Mais alguma dúvida sobre o creme? Que não seja o creme inglês?